Música Genialmente, o futuro é elevado e hoje, reforçamos essa reunião professora do grupo PVA e da PYT. Música É um orgulho para a PYT hoje, estar aqui em Santa Catarina, onde nós estamos inaugurando a segunda casa da DVA PYT. Música E a partir de agora, essa loja oficialmente está aberta. Música 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 Música